Rua Arelião, bairro Nossa Senhora das Graças. Vou começar logo, mostrando aqui nessa rua, esse vazamento de água. Há muito tempo existe e até hoje não foi feito nada. Olha essa situação, isso aqui é antigo, viu? Isso aqui é antigo e infelizmente nada foi feito até agora. E outra situação é esse terreno aqui. Tem essa galeria e tem esse terreno aqui. Tem pneu, o inverno começou, mas infelizmente não tem jeito para o povo. Olha aqui, aqui tem uma placa que diz o seguinte. Futuras instalações do Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Piauí. Essa futura instalação faz tempo. Aí a turma aproveita para jogar sofá velho. É complicado, muito lixo jogado aqui. E infelizmente as pessoas continuam cometendo essa irresponsabilidade. Olha aí, deixa eu falar com o senhor aqui. Se eu moro aqui perto, como é que o senhor está vendo isso aqui? Isso aqui está lotado de lixo, tem febre amarela aí no Brasil todo. Dá para chegar aqui. Como é que fica a situação do povo que mora aqui? Rapaz, deve ficar muito ruim porque aí faltou sanamento básico, faltou vigilância epidemiológica, faltou tudo que é realmente o que esses políticos querem. Está ok, está aí o desabafo do povo, rapaz. É complicada a situação, viu? É muito complicada a situação porque isso aqui, isso aqui é um transbordo praticamente. E isso não é aceitável. As pessoas que moram aqui no bairro Nossa Senhora das Graças é que estão sujeitas a pegar dengue, febre amarela, tudo quanto não presta. Fica aí o nosso recado na boa imagem do Piauí, mostrando essa irresponsabilidade.